Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Que te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais, te perdi. O tempo já passou, E eu não consigo, Calar meu coração, E ainda digo, Que te amo. Eu 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 te amo.